Aô, moçada, gente boa, gente querida, povo amigo, meus queridos amigos, irmãos de viola, quem se considerar meu querido aluno, muito obrigado pela presença, gente, eu quero agradecer primeiramente, sei que a gente não tem como não agradecer a Deus, porque a gente tem problemas, brigas, xinga, e eu gosto muito de chamar os nomes quando eu estou com raiva, mas quem nos dá energia, quem nos faz ter o fôlego de vida é Deus. Então, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, mãe, pai, muito obrigado, família, minha esposa Graziella, hoje, se eu não me engano, é dia 18 de novembro, aniversário dessa pessoa maravilhosa que está comigo há 12 anos, um beijo para você, meu bem, no fundo do seu coração, que a internet saiba o nome da mulher que eu amo, minha querida Graziella, eu te amo, amor da minha vida. Bom, moçada, bolotórios à parte, um abraço a todos os amigos, e eu quero dizer para vocês o seguinte, nós estamos findando essa série de sete encontros sobre ritmo, sete não, acho que oito. São sete encontros de ritmo caipira, com uma aula teórica. Hoje nós vamos tratar da queira humana, que é um ritmo também, já com grau de execução saindo de fácil para intermediário, e nesses sete ritmos, acho que você passou só sete, a questão não é a quantidade, a questão é o que é tratado, sempre foca nisso, em tudo que eu for ministrar. Gente, todo o conteúdo principal é na primeira aula. Explicação sobre o que é ritmo, noção de teoria musical sobre ritmo, a explicação sobre ritmo. Depois que você vê todas aquelas duas horas de duas horas de aula, você vai aplicar nesses sete ritmos. Então, esses ritmos vão servir de base para o DVD de ritmos que vem aí, que o DVD de ritmos é o complemento, é a continuação desse bloco de ritmos. Esse DVD vai conter todos os ritmos intermediários da música raiz, e conter dois ritmos difíceis, tá? De difícil execução, de trabalhosa execução. Então, você vê esses vídeos que estão aqui no site, reveja todos eles, treina bastante, para quando você vier comprar o DVD, você já tenha a base necessária, porque a base que está sendo passada aqui é a base para você entender os ritmos. É um caminho, é um andamento, é uma luz, para você poder trabalhar tranquilo e não precisar da presença física do professor, tá? Então, reveja todos os vídeos, reveja quantas vezes for preciso a aula de teoria, para que você possa ter um entendimento, um andamento. Tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar. Pega a viola, faz lá a base, tá? Do jeito que eu te passei, você vai conseguir um grande... um grande... cabeça tá ruim, gente... um grande apensado, uma grande evolução. Quero pedir a você, meu companheiro, se você tiver aí no site, você tá vendo sempre a gente falar do nosso DVD? Que o DVD agora tá no lançamento, tá fresquinho, já tem alguns discos que nós colocamos ele no ar, certo? Tá com um meizinho ainda, nem um mês completou, mas tá aqui. São dez solos de viola caipira, tocados e interpretados pelo Chico Neto, explicados, passo a passo. Se você quer, porventura, ajudar a gente, compre um DVDzinho desse, é R$65,00. Você tá pagando pelo meu trabalho, você tá pagando pelas aulas, tá? Vai te sair R$6,50 por cada faixa. Tá? Então, dá essa força pra gente, compre o DVDzinho, entra em contato aí por e-mail, entra no próprio PagSeguro, consagrado aí como o meio mais seguro de você conseguir comprar pela internet. Já completamos dez DVDs vendidos e... espero que você compre o décimo primeiro, é que você me ajude. Então, dá essa força pra gente aí, dez solos bacana, dez solos cabeceira, é o primeiro trabalho nosso em DVD, né? Eu ficava com inveja demais quando eu ia lá no site, latando muito com DVD, até agora nós temos o nosso também, né? Estamos tentando fazer o melhor possível. O volume dois de solos já tá no projeto, vão ser no mesmo esquema dez solos, só que ainda eu tô preparando. Porque primeiro a gente vai trabalhar o de ritmos, depois a gente vai entrar no solo de viola e já tá consagrado o curso, solo de viola. Esse é o volume um, vai ter o dois, vai ter o três, e assim, na continuidade, né? E você, meu amigo, que porventura, tá gostando das nossas aulas, tá gostando do estudo que tá sendo ministrado e quiser dar uma força pra gente, você tem aí à sua esquerda, você estando no site, o nosso link de ajuda. O mesmo sistema que é pra você comprar o DVD, é o mesmo sistema pro amigo poder ajudar a gente. Lá você pode fazer uma doação de cinquenta, de cem, de dez reais, conforme te der a vontade, se tiver mais dinheiro, quiser botar milí, nós aceita. Se você tiver aquela herança que você quer dar dois por cento dela pra uma causa violeira, pode doar pra nós, não tem miséria. Se quiser doar um real também, quiser mandar, desce, não tem problema. O que vale é a má intenção. Nesse caso, é a boa, se eu ia amar a minha de receber. Dá essa força pra nós. Se quiser comprar o DVD, você tem o link aí, aqui embaixo do vídeo também tem o link, e o DVD nosso, tá? Te agradeço, que Deus te abençoe. Deve dar a medida do possível, que você quiser, puder, conte com a gente, tá? Tem todos os nossos dados aí, e o Skype é curso de viola 2007. Vamos trabalhar. Esse ritmo daqui, gente, é um dos ritmos que eu, particularmente, tenho mais carinho. E é um dos ritmos mais matutos pra gente trabalhar com música caipira. Quando a gente fala de querumana, você tem aí, Prato do Dia, você tem Meu Reino Encantado, você tem o famoso que já torrou a paciência minha do Brasil, e até os gatos já não aguentam mais falar em frente na panela. O original também é uma querumana. Você tem músicas consagradas com o Tião Carreiro, Encantos da Natureza, você tem a Boca da Noite com o Samuel Lato Cassiano. Você tem fins, vários, várias querumanas. Tem uma do, um pessoal que é pão de bater, querumana, rapaz, e é referência pra gente estar estudando, é o Craveiro e Cravinho. Cantando baixinho, que a minha filha tá dormindo. Enfim, você tem infinitas composições. Então, gente, a querumana, ela é um dos ritmos marcantes da música caipira, e ela tá entrando naquela transição de o primeiro cururu, vocês viram que eu postei já o primeiro cururu, que é pra você ter aquela dimensão da matada, como é a matada. E a querumana vai te preparar pra chegar onde a gente quer. Urururô, querumana. Então, vamos pra célula rítmica dela. A querumana, a célula rítmica é essa aqui. Ela para na subida. Vocês veem que a subida tá preparando o seu ouvido pra alguma coisa que vem por aí. Então, ó. Você não Você começa de cima pra baixo. Porque na hora de você tocar, Sacou? Essa é a célula rítmica. Num primeiro momento pode parecer um pouco mais estranho, mas é costume. Quando você emendar o elo, você vai entender. Então, vamos lá, ó. Célula rítmica. Ela passo a passo, você vai fazer isso aqui, ó. Ó. O dedão já desce aqui na virada da mão, ó. Ó. O único momento em que a mão vira. Ó. No mesmo esquema do cururu, ó. Ó. O dedão já cai de um jeito, porque olha a ponta dele aqui, ó. 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 Então, quando você emendar, vai ficar bonito. Olha devagarinho. Olha o jeito de tocar. Olha o jeito de pausar. Que você vai emendar. Nós vamos fazer lento. Tá? Pra você pegar e depois na velocidade normal Então vamos lá Vamos ali com 11 minutos 37, vamos lá E a cala nasce mesmo Falar é rei Lá E a cala nasce mesmo Antes da gente pegar a velocidade normal Você vai voltar, você vai rever E vai treinar Porque essa parte básica Você vai treinar devagar Quando a sua mão for pegando o jeito Você vai pausar o vídeo Nesse momento que nós vamos começar Ali em 14 minutos E vai fazer junto comigo Até ela entrar no ponto Porque tem que ser cada detalhezinho E vai acabar Aqui, pra começar de novo Compreendeu? Então vamos lá Vamos lá E vai tomar Música 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 O que você vai fazer? A batida é a mesma Você vai voltar por 14 minutos Pausa o vídeo e começa de novo Chegou no final ali, pausa de novo e volta Você vai fazer esse compromisso Com você, não é comigo, porque eu já sei Eu já treinei isso Você vai treinar para dar um bom andamento No nosso aprendizado Porque lá na frente, quando nós chegamos em outros módulos Você não vai poder me perguntar Digo, você está num módulo mais avançado Perguntar, tirar dúvidas do mais atrás Não adianta só A teoria Só assistir o vídeo Você tem que treinar o que está sendo passado Porque essa webcam Foi 250 reais Eu comprei para a gente poder fazer as nossas aulas Ganhei, aliás Minha mãe me deu de presente Minha mãe maravilhosa Porque eu não tenho condição Ainda Estou falando isso por coisa não Estou falando para você ver o que é o investimento Porque eu tenho uma filmadora que eu também ganhei Que é a Que eu filmo os DVDs Só que essa quantidade de aulas com ela seria inviável Então Dá valor Treina Bastante Ache que eu quero outros ritmos Nós vamos estar colocando outros ritmos Mas no momento O bloco se encerra agora Nós vamos dar continuidade Com os ritmos De um grau maior de dificuldade No DVD Você vai ter que adquirir para continuar o curso E nós vamos estar colocando outros ritmos De uma maneira sobressalente No decorrer do nosso curso Tá? Dois ritmos por mês Nós vamos ver que eu tenho que fazer uma pesquisa Também Então os ritmos Ainda estou definindo os ritmos Quais que vão ser Quantidade Para mim poder elaborar o projeto em cima Porque eu não vou colocar para você 40 ritmos E não te explicar Vou botar para você 20 ritmos Sem que não dá para treinar Vai ser um projeto bacana Vai ser um projeto que vai Resultar num trabalho final Legal Então Dê valor Treina Põe o que você está aprendendo em prática Porque isso aqui que eu estou fazendo Eu estou despendendo o tempo Estou despendendo boa vontade Estou despendendo pesquisa Estou despendendo para você Experiência 15 anos de pesquisa Não é só do material O que eu consegui O que eu comprei Mas é a experiência da gente Então dá valor Estuda Vale a pena investir em cultura Vale a pena você investir Em saber Não vou te prometer Prazo de entrega Porque o projeto de um DVD É uma coisa complexa É tempo É gravação É edição É preparo Vai ver menu Aquela coisa toda Não é simples Então não sei se daqui um mês Vai estar pronto Não sei se daqui dois meses Mas nós vamos fazer o curso de ritmo Continuação Do que já está no blog Então apesar de ser ritmos volume 1 Vai ser continuação dessas aulas Estamos encerrando o encontro de ritmos Encerrando Encerrando O nosso encontro Foram momentos agradáveis Momentos que eu passei aqui com você Que eu tive muita alegria Com todos eles Como eu disse pra vocês Eu quero ser amigo Quero ser companheiro Mas pra isso você tem que me permitir Do mesmo jeito que eu estou tentando Me aproximar de você Você se aproxima da gente Você pode ter um acompanhamento Pelo Skype Curso de Viola 2007 Alguma coisa Pelo telefone é mais complicado Eu não garanto te atender pelo telefone Porque o telefone é mais complexo Facebook Os telefones do site Curso de Viola Arroba o Hotmail E o Skype Eu já falei Entra em contato com a gente Vamos trocar uma ideia Vamos trocar uma experiência Às vezes a sua dúvida Ou às vezes até a sua sugestão E você Que toca mais do que eu Você que tem alguma sugestão Você que quer corrigir alguma coisa Companheiro Bombardei o e-mail Que através de uma sugestão Através de um aprendizado Bastou eu baixar a guarda Que eu não sabia Uma vez 6, 7, 8, 10 marcas Diferente Já testei Já comparei com trabalhos De filme De Hollywood Que eu peguei e botei No computador Olhei a estrutura A mesma O mesmo programa Que os caras usam lá Eu estou usando aqui Então Eu não consegui aprender Não está aqui o trabalho pronto Não roda em qualquer DVD Um aprendizado Uma vez que você baixa a crista Com o objetivo de aprender Você alcança lugares maiores E eu só precisei baixar a cabeça Uma vez Porque agora eu sei fazer isso aqui Agora eu sei fazer um DVD Agora eu sei projetar Agora eu sei corrigir Agora eu sei Posicionar uma luz Então Ajuda Entre em contato Trabalhe em conjunto com a gente Se você quiser fazer parcerias No sentido de acrescentar aqui Vai ser o maior prazer do mundo Tá Se quiser me divulgar Vai ser Eu vou te agradecer infinitamente Se eu puder retribuir De algum jeito Que não seja esse Porque nós estamos no começo Eu não tenho condições De pagar Para me divulgarem Fora que eu acho isso um absurdo O cúmulo do absurdo Alguém Ter a coragem De cobrar Para divulgar um trabalho cultural É um absurdo Mas Eu tenho minha opinião Acho um absurdo Não compartilho com isso Mas Estamos chegando no final Quero agradecer a você Treina Retreina Não importa a quantidade de tempo Que eu Passei batendo o ritmo O que importa É que você treine Você tem o vídeo Para ver Para rever Isso não te dão Escola de música E a quantidade de coisa Que eu vou passar Aqui para você Porque o principal Não estou falando isso Com o cúmulo Não A quantidade de coisa Que eu vou te passar Eu estou montando Uma cadeia Para que você possa Voltar lá de trás Aonde você quiser E rever Tudo Rever Quando a gente for começar Vamos agora Entrar no bloco De moda de viola Aprendizagem Você já vai saber O que é moda de viola Já vai saber O que é A batida Já vai saber O que é o reportado Vamos treinar A moda de viola Tal Vamos treinar O pagode Tal Vamos treinar A batida Tal Você já vai ter condições No instrumento Para isso E o que vai fazer A diferença É o teu treino O teu aprendizado Botar em prática E buscar mais Quanto mais você buscar Mais você vai ver Mais você comparar Aquilo que o cara falou É aquilo Aquela batida Que o cara lá fez É aquilo Aquela introdução Aquela nota Ele fez aqui Mas ele pode fazer aqui Ó Você tem notas Finos E nota grossa É Ó Só pra te mostrar Ah tá Eu vou tirar aquela música Só que tem alguma coisa errada Você já aprendeu A diferença Do que é uma oitava O que é som fino O que é som grosso Ah tá uma oitava abaixo Do tom que ele tá Tá mais grosso Oito casam pra trás Lembra que a gente falou De escala descendente Escala que sobe Escala que desce Escala crescente Escala decrescente Ascendente Descendente Do dó Pra frente Dó Re me faça Lá se dó No dó pra trás Dó se lá Sofa Me redó Não tem pra onde correr Essa prática O estudo Carveja Isso na Na cabeça da gente Quando a Bíblia fala Lá em Provérbios 3 Que Deus diz assim Filho Esconde a tua lei A minha lei Estou cansado Estou variadinho Esconde a minha lei No teu coração Escreve ela Na tábua do teu coração Na tábua do coração No centro da vontade Coração, sentimento Na tua vontade No teu querer Não tá falando de sentimento Quando você põe a viola No centro da tua vontade Quando você põe aquele aprendizado No centro da tua vontade Eu quero é a primeira coisa Quando você começa a executar Vai te despertar Uma coisa chamada Teimosia Falar aquele fela da mãe Disse que eu não ia aprender Eu vou mostrar pra esse curno Como é que faz Aquele cara me chamou de burro Eu vou mostrar a ele Que eu não sou burro Mas isso É com treino Um passo de cada vez Porque quando você chegar Na escola de música Que o cara vê Tu tocando O cara já te olha Diferente Por quê? Porque é um idiota A pessoa te subestima Sendo que ele aprendeu Do mesmo jeito que você As pessoas julgam Quando vê É igual quando você vê Determinada pessoa Esse cara Concursado Mas esse cara limpava chão O pai desse cara Vendia picolé Como é que esse cara tá? Ninguém quer saber Da parte prática Das HBSs Vocês sabem o que são HBSs? Horas com o botão sentado Compreendeu, filho? Seja estudando Seja tocando viola Vai pegar o seu giró Com todo respeito O botão E sentar na cadeira E treinar aquela merda Até você rumitar Quando a sua mulher Te joga uma panela Você já tá com a viola Que ela faz assim Opa Opa É o Matrix Violeta Uh E já Continua batendo Se você tiver Uma pessoa treinar Bateria Você tem vontade De fuzilar O cara O dia que você Tiver a oportunidade De convivar Com a pessoa Que tá aprendendo A tocar instrumento Cara Cara Você vai De vontade De matar o cara Se você Ver uma pessoa Que tá começando A tocar viola Esse tililinho Como diz minha mãe Cara Até nós Que estamos no ramo Enjoa Porque o cara Quer aprender Vai chegar uma hora Que você não vai Se contentar Com essas cordinhas De baixo Você já vai Começar a buscar Em cima Vai começar A entender Porque num primeiro Momento A gente fica Meio assustado Não Eu não vou estudar O nome de casa O nome de corda É só besteira O cara não quer saber Não quer conhecer O braço O instrumento Mas quer tocar Tagote É bonito Né O cara vai passar 20 anos Sabe disso Não quer acompanhar O bagulho Quando você aprende Isso é uma grande vitória É porque Aquilo mexe com você Mas se você Não sabe O que que tá fazendo Não sabe Pra onde vai Ah Você entrar num carro Você ligar Primeira Você acelera Numa reta E dê um cavalo De pau Grande bosta Você sabe Pra outro canto Não sabe Então gente É treino É esforço É batalha Quero deixar aqui a você Meus parabéns Se você tá acompanhando O nosso curso É porque você Tem vontade Primeira De tocar Segundo Inimigo É tá Porque eu sou chato Pra caramba E Tem vontade De conhecer a cultura Eu te dou Meus parabéns Violeiro Que não conhece A própria identidade Não é Violeiro Violeiro Que não sabe A origem Daquilo que ele toca Não é Violeiro Violeiro De partitura Violeiro É Que não sai De dentro Do quadradinho Pra conhecer Aquele que ele Se propõe a tocar Quando eu tô dizendo De partitura Eu tô falando Do cara Que lê a partitura Quando eu tô falando De partitura Eu tô falando Do cara Que só precisa disso Ele não sabe Tocar uma linha Se você tirar O papel Da frente dele Ele não sabe O cara Que não desenvolveu A orelha O princípio Fundamental Da música O único ponto Que liga A música Com a porra Da física É o som Você já sabe A definição De som Já sabe Que que é Manda física Pra cara Do F Então Treino Se você não Desenvolve o ouvido Você vai ser Um violeiro Pedacinho Com toda A sua teoria Musical Vocês estão achando Que esses caras João Bosco Toquinho Essa galera Toda Anda com partitura Embaixo do sovaco Você acha Que tem tempo De um cara Igual Yamandu Costa Ler partitura No showzinho Dele Mesmo Com as coisas Que ele fez Vocês acham Que existe A possibilidade De um músico De um músico De orquestra Tá trocando Folha Ali filho Você acha Que aquele cara Não treina Horas e horas E horas Justamente Pra não errar Quando você Treina Só pra uma apresentação E não lembra mais Você está dizendo Que a pelota Que Deus botou Na sua cabeça Não vale de nada Então Treino A teoria É extremamente Importante Pra você saber O que você vai fazer A partitura A música universal Ela foi inventada Ela foi codificada Falar bonito agora Ela foi codificada Justamente Pra que você Possa ter Essa integração De um país Pro outro De uma música Em tal lugar Pra que você Possa adaptar Aquela música De um instrumento De sopro Pra um instrumento De corda De um violino Pra uma sanfona Essa coisa toda Você tem Um sistema musical A métrica musical A linguagem musical A matemática musical Tudo girando Em torno Da palavra De três Detrinhas Som E você Só escuta O som E se você Não desenvolver Você pode Pegar a partitura Ela vai ter A mesma validade Que o seu papel E o higiene Então moçada Vamos estudar Teoria E prática Agora Pra você Conhecer A música caipira Você tem que Estar com caipira Pra você Querer bater Música caipira Você não vai Aprender Essa partitura Por mais que Tentem escrever A escola Da viola No Brasil A primeira É a mais rica É a mais completa E a que não vai ser derrubada Nunca Chama-se Música caipira Porque eu concordo Com todos os estudiosos A viola É um dos instrumentos De coisa mais rico E se brincar Ainda não Pra mim É nem empate Mas se brincar A viola A viola Ainda é mais rica De recurso Que o próprio violão Se brincar Ainda pra mim É empate E recurso musical E formação Mas se brincar Ela é Mais rica Do que o violão E fora o som Que tem A acústica Que tem Né Enfim Toda aula A gente vai ter Um bate-papo Toda 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 Se não quiser me ouvir Vai assistir O Corvo Campeiro Vai assistir A Galinha das Campinas Vai assistir Quem você quiser O bicho de penda O bicho de orelha O que você quiser Mas eu Tive muita dificuldade De aprender E o principal De entender Porque não é assim Bate aqui Canta aqui Ó O que cara Canta aqui Ó Canta aqui Ó Canta aqui o que Tem que falar Ah você vai cantar Nessa altura O cara sabe O que que é altura Como é que você pega Bicho Um cara que trabalha No metrô 20 anos E põe esse cara Pra trabalhar No artesanato Sem nunca ter mexido Com aquilo Como é que você pega Um cara que pilota Um submarino E põe ele pra ser mestre Cuca Bicho Sem que ele nunca Fez aquilo na vida Entendeu A linhagem de pensamento Você vai começar Na música Você vai começar A entender O que que é melodia É aos poucos Isso vai um ano Vai dois Certo Pensa nisso Com carinho Estamos encerrando Nosso módulo Vou Sentar Pra definir Pra ver O que que nós vamos Trabalhar Nos próximos módulos Nas próximas aulas E tenha sempre Essa ciência Eu estou construindo Uma base Uma base Uma sequência Pra que amanhã Ou depois A gente não possa Estar colocando Três aulas Por semana Já pensou Em uma aula Duas aulas Por dia De música Pronta Se você Me ajudar Vocês estão achando Que eu estou Aqui por exemplo De vez em quando Você vê aí A câmera Dá uns lag Sabe por que Ela está na resolução Mais baixa Que tem Vem diminuindo 1080 720 480 Ela está Na 360 Se eu conseguir Trocar Minha CPU Vou botar Um HD melhor Vou botar Um Sony Vegas 12 Vou botar Um DVD Arquitet 6.0 Vou arrebentar Vou poder Comprar Uma gravadora De 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 Blu-ray É sonho Que eu tenho Mas Moçada Sozinho Eu não consigo Se você quiser Se você puder Quiser também Me ajudar É pra um trabalho Sério Eu posto As notas Fiscais Mas sozinho Eu não tenho condição O trabalho Que eu quero fazer É fantástico Mas Na nossa simplicidade Tudo que a gente vai Dando conta De fazer É isso Vou fazendo Com simplicidade Com amor E Fazendo essas divisões Pra ver se entra Um cacauzinho Pra gente poder Tentar Investir Tá Espero que você possa Ter proveito Espero que você possa Fazer todos os meus pedidos Comprar o DVD Pra ajudar a gente E principalmente Estudar Sentar na frente Da televisão Com a viola E fazer O curso Que Deus te abençoe Quero deixar meus agradecimentos A Deus Musicalmente A minha mãe Musicalmente Também As amulata Musicalmente A meu pai Musicalmente A minha esposa Um beijo O mundo inteiro Sabe que eu te amo Mulher da minha vida Feliz aniversário E Enfim A gente tem que Agradecer A quem É de agradecer Deus abençoe Fica com Deus E vamos Estudando Vamos mexendo Que vai vir Muita mais Muita coisa boa Por aí E não vai demorar Tanto mais Deus te abençoe Fica com Deus Muita coisa boa